Boa tarde, tudo bem? Moça, tem pão de queijo? Eu quero um pão de queijo e um suquinho de laranja. Eu vou sentar aqui. Você traz pra viagem pra mim? Obrigada. Obrigada. Quanto é que deu? 10 reais. Tudo isso? Pera aí. Faz o seguinte, coloca na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu. Não, você vai sair daqui pra pagar. Não, bota na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu. Dá licença. Ô, Abreu. Ô, Abreu. Fiz a sua conta. Olha o que essa doida da Priscila tá apostando. Legal. Valeu, obrigado. Vamos lá, Pri. Saudades de você, Pia. Que beleza. Boa tarde. Quanto? 17 reais. 17? Nossa, que caro. Faz o seguinte, coloca na conta do Abreu. Se ele não pagar, nem eu. Se o Abreu não pagar, eu também não vou pagar. Dá licença, moça. Põe na conta do Abreu. Priscila, beleza? Aí, Abreu, ó. Pus na sua conta aí, ó. Pode dar um negócio aí, cara. É bem bolada. Vamos rir. Valeu, Bruno. Um abraço com Deus aí. Abreu, paga, ó. E aí, Priscila, como é que tá você, filha? Não queria deixar eu sair, não. Ah, para. Que isso? Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.